Saudade da simplicidade do culto e da adoração a Deus, me perdoe os teólogos que ficam discutindo quantos querubins conseguem dançar em cima da cabeça de um alfinete, me perdoe, mas eu quero dizer que essa igreja aqui foi fundada por gente simples, gente que chamava Deus de Deus, Jesus de Jesus, era simples demais mas quando a boca abria, a glória tomava a casa, o fraco dizia eu sou forte, o demônio caia saudade meus irmãos, da simplicidade do culto e da adoração a Deus, hoje tem igreja para o empresário, igreja para isso, igreja para aquilo pois eu quero dizer que eu sou daquele tempo em que você não valia pela cor da pele, não valia pela marca do carro não valia pela marca do relógio, você valia pelo tanto de Deus que você tinha na cabeça eu vim pregar daquela porta pra cá, lavadeira é ovelha, empresário é ovelha, pastor é ovelha, gente grande é ovelha, juiz é ovelha, milionário é ovelha, rico é ovelha e ele é o sumo pastor, no céu, não vai ter divisão de quarto, no céu, quem tem coroa, tira na cabeça e joga os pés do que está sentado no trono e joga os pés do que está sendo muito mais, não vai ter divisão de quarto, 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 não vai ter que ser